Curulipi se preparou, estava se preparando, está se preparando para receber esse empreendimento. O que isso representa para Curulipi? Boa noite, Príncipe. Boa noite a todos vocês que estão aqui. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês que estão aqui hoje para que a gente pudesse fazer esse bate-papo para esclarecer as notícias que estão na Líbia desde a semana passada sobre a implantação desta empresa aqui em Alagoas, no município de Curulipi. Esse estabeleiro, Príncipe, ele não representa não só o crescimento de Curulipi, mas também o crescimento de todo o litoral sul de Alagoas e do estado de Alagoas como um todo. A gente vê no litoral sul de Alagoas que não tem grandes indústrias, que não tem grandes hotéis e essa indústria com certeza irá alavancar não só o crescimento da região como um todo, mas dar uma oportunidade de vida a milhares de pessoas que não têm onde trabalhar. A gente costuma ver no litoral sul, que tem como sua principal fonte da economia a cana-de-açúcar, é um emprego que é sazonal, onde a gente vê durante os meses da safra, milhares de pessoas trabalhando e quando acaba o ciclo da cana-de-açúcar, a gente vê no município de Curulipi, nos municípios secos vizinhos, milhares de pessoas que iriam para lá e pagar 100%. Então, quando esse anúncio dessa empresa veio para Alagoas e para Curulipi, lá na região como um todo, não só na região, mas no estado como um todo, a população ficou muito feliz e contente e ansiosa para que essa empresa viesse. E eu tenho certeza que ela vai vir, causada de dificuldades, mas quando essa empresa estiver instalada, vai acabar com o sofrimento de milhares de alagoanos que nessa época trabalham e quando acaba o ciclo da cana-de-açúcar, passam a ficar desentragados. Bom, no estalinho desse porte, o empreendimento de avança no estado de um bilhão e tanto, de um bilhão e meio de reais, 5 mil empregos diretos, quase 1.500 a 5.500. A empresa fala que a partir do quinto ano vão estar com 6 mil empregos diretos. 6 mil empregos diretos. E o entorno, é claro que vários outros tipos de negócios de empreendimento se instalam. Então, é de uma importância vital. Isso foi considerado, inclusive, o maior empreendimento que já surgiu em Alagoas, assim, empreendimento particular, empreendimento privado, que já surgiu em Alagoas. Deixa eu registrar também aqui a presença e agradecer a presença do Alex Gama, secretário de Estado do Meio Ambiente, representando o governador do estado, Peltor Guilherme, e Francisco Peltão, presidente da Angesp, a agência do governo do estado. Bom, estava tudo correndo, as coisas estavam indo mais ou menos, correndo normalmente, até que a partir de, digamos, janeiro, em janeiro desse ano, começou a surgir a questão de qual é o órgão que faria o licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental, existe uma coisa chamada IA-RIMA, que é o estudo do impacto ambiental e o relatório de impacto no meio ambiente. Não é isso? Então, a empresa que vai fazer o empreendimento, ela encomenda esses estudos para uma empresa especializada e esses estudos são feitos e submetidos à aprovação ou não do órgão de meio ambiente, estadual, federal ou municipal. No caso, toda a controvérsia é porque esse estudo foi encaminhado para o órgão ambiental do estado, o IMA, e não para o IBAMA. Posteriormente, o IBAMA reivindicou para si, o Ministério Público deu razão ao IBAMA e está instalada a controvérsia. E aí, o governador do estado deu uma declaração de que deixou a impressão de que estaria havendo interferência política para que o estaleiro não fosse consultado. E o prefeito disse em uma entrevista de televisão que se tiver havendo interferência política para tirar o estaleiro de lado do PIB, renunciava ao mandar. Até isso, professor. Bem, eu, domingo, eu li uma matéria que saiu na coluna dos Elias, no jornal Gazeta de Alagoas, onde dizia que, entre as palavras que lá estavam ditas, deixou entender o povo alagoano que a empresa poderia, possivelmente, não vir para Alagoas por questões políticas que estavam interferindo na licença ambiental do estaleiro eixo. Na terça-feira, à tarde, no final da tarde, eu estava no gabinete da Prefeitura e recebi um telefonema onde me dizia que o deputado Alberto, sexta-feira, tinha feito um pronunciamento na Assembleia Legislativa, onde os demais deputados também acompanharam e fizeram também vários pronunciamentos em favor e defesa da deputação do estaleiro eixo. Na quarta-feira, eu estive com Adriana, presidente do IMA, e, posteriormente, fui à Assembleia Legislativa. Primeiro, agradecer à Assembleia Legislativa aos deputados que se engajaram nessa preocupação, nessa discussão da licença ambiental do estaleiro. E, ao mesmo tempo, o Fernando Toledo, presidente da Assembleia, já tinha, inclusive, acionado a comissão de meio ambiente da casa e a comissão, tem uma outra comissão também que não me lembro aqui o nome, que também foi de fiscalização e controle, que também foi acionada para que desse o parecer na casa, dentro de 15 dias, do que estava acontecendo com relação à implantação da licença ambiental dessa empresa. E, ao chegar lá, na Assembleia, quando terminou o pronunciamento e terminou a sessão, teve uma repórter que veio me entrevistar, e, se não me engano, da TV Record, e ela disse que o governador tinha dito que existiam maus alagoanos, existiam maus políticos alagoanos que estavam fazendo manobra para que o estaleiro não viesse para as lagoas. Naquele momento, que passou na minha cabeça de uma forma bem rápida, foi um sentimento de indignação profunda, assim como toda e qualquer alagoano. Eu acho que o estado de Alagoas não merece, não deve, nem sonhar em perder uma empresa como essa. Quantos anos nós passamos tentando ter a oportunidade de receber uma empresa deste porto. Eu me lembro bem, Plínio, quando eu era adolescente, que não está muito longe, apesar de já estar no segundo mandato de prefeito, mas, há 15 anos atrás, eu era adolescente. Eu me lembro muito bem de ter acompanhado várias e várias notícias de ver o estado de Alagoas perder diversas empresas para Pernambuco, para Bahia, para Sergipe, para outros estados do Brasil. E na época, o que se mais falava era que o estado de Alagoas não tinha leis de incentivos fiscais que pudessem atrair indústrias tão bem quanto os outros estados tinham. E eu vi, no governo atual, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Luiz Otávio, muito inteligente, uma pessoa que realmente se preocupa com Alagoas e está tentando trazer várias e várias empresas para Alagoas, fazer uma política de incentivo fiscal para atrair investidores para o nosso estado. E eu vi empresas como a Tupan, como a Balduco, como a empresa também agora recentemente lá no Ponto Industrial do Marechal do Doro para fabricar o PVC aqui, que a matéria-prima era produzida em Alagoas e ia para o Rio Grande do Sul para ser fabricada lá. Então, vi trazer essa coisa para cá, hotel no litoral norte, hotel no litoral sul e há um anúncio também do Estadão. Então, todas as notícias trazem para nós alagoanos de uma certa forma um conforto em saber que o nosso estado finalmente está conseguindo atrair grandes indústrias para o nosso estado. E, de repente, a repórter me indaga com uma pergunta dessa, dizendo que existia mal político e mal alagoano, torcendo e fazendo manobra com a interpretação dessa empresa. E eu disse naquele momento e repito aonde quer que eu vá. Eu não acredito que possa existir uma pessoa, um alagoano, que tenha uma mente tão lisquinha quanto essa. Não acredito que isso possa existir. Corre.